Olá, gente e amiga! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, ao nosso momento devocional para o dia de hoje. Estamos encerrando o capítulo 18 do livro de Jó e vamos, então, para isto, ler os últimos versículos, que é o versículo 16 até o versículo 21, que diz assim, lembra que aqui está sendo falado sobre o perverso, a pessoa perversa. Por baixo suas raízes secarão, por cima seus ramos murcharão. Toda lembrança de sua existência desaparecerá da terra. Ninguém recordará seu nome. Será lançado da luz para as trevas, expulso do mundo. Não terá filhos nem netos, nem haverá sobreviventes no lugar onde morava. No oeste, ficarão espantados com seu destino. No leste, serão tomados de horror. Dirão, essa era a habitação do perverso, o lugar de alguém que não conheceu a Deus. Bildad falou essas palavras contra Jó. E nós entendemos que não caberia falar isso contra Jó. Mas Bildad fez uma leitura rasa, vamos dizer assim, do que aconteceu com Jó e com as coisas que acontecem com as pessoas perversas. Nesse ponto, ele tem razão. E, aliás, ele nos ajuda definindo quem é a pessoa perversa. É alguém que não teme a Deus. Quem teme a Deus jamais poderá ser uma pessoa perversa. Mas a ênfase do nosso momento de hoje é a palavra existência. Todos nós sabemos, nós e as demais pessoas, que queremos prolongar a nossa existência aqui neste mundo. Até certo ponto, podemos fazer muitas coisas que podem colaborar com isso. Mas a gente sabe que um dia nossa existência terá um fim. Então, a gente espera que as pessoas que ficam lembram da gente. E que contem aos que vêm depois, que não nos conheceram pessoalmente, sobre quem éramos. Nem sempre isso é assim, não é verdade. Até porque há pessoas que passam por esta vida e não deixam impactos. Nem estou falando de grandes impactos. Mas a sua existência não foi uma existência efetiva e nem afetiva. Em relação às outras pessoas. Então, a pessoa acaba sendo esquecida após a sua morte. Apenas aqueles poucos que conviveram com ela irão lembrar. Claro que há pessoas que se tornam famosas, ganham estátuas, monumentos, uma linda biografia, vídeos. Existe, mas a grande maioria somos que nem eu e você. Gente comum, que não tem, que jamais talvez será um nome de rua, um nome de um prédio, um nome de uma biblioteca, um nome de um hospital e coisa assim que vai. Mas a nossa existência deve ser lembrada, não pelo que temos, mas sim por quem somos. É aí que a nossa existência vai ser lembrada. Quem nós somos ao nosso próximo, ao nosso semelhante, ao nosso irmão, irmã, aos nossos familiares, à minha comunidade de fé, à sociedade onde convivo. Assim é que seremos lembrados. Então, a nossa existência, aqui, agora, é que vai fazer a diferença. Se depois, mais adiante, seremos lembrados como alguém que passou e foi uma pessoa afetiva e ativa em prol dos demais. Convido para orarmos. Senhor Deus e Pai, que também nesse dia tenhamos a sabedoria de vivê-lo, Pai, como uma dádiva, uma graça que vem de Tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, em nossos problemas e em nossas dificuldades. Todos nós temos de um ou de outro jeito. Queremos confiar, Pai, que Tu sabes todas as coisas melhor do que nós. Então, Senhor, ensina-nos a pedir por aquilo que é da Tua vontade. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer as pessoas que têm orado pela minha sogra, pela dona Nadir. Ela se encontra hospitalizada. Há algumas melhoras, há pioras. Está bem indefinido ainda. Está fazendo ainda outros exames. Não está na UTI, mas está numa sala de isolamento. E está lutando com duas bactérias, além da doença que ela está cometida. Por favor, continue orando por ela. Que o Senhor faça a sua vontade, ser a melhor opção para a vida dela. Um abençoado final de semana a todos vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus. Se Ele quiser, segunda-feira, estaremos por aqui novamente. Um grande abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.